Eu vou na pele frio Liga, sinto na pele frio Sinto na pele frio Na pele frio Chego, chego Aquele que não estás vivendo Aquele que não estás vivendo Lembro, lembro Que estás tudo ali, diga A pele agora Na bola do marco Nem na bola, no levá hooting Eu qualquer um mundo Sinto na pele frio Sinto na pele frio Você qu gemacht Cristiano Loiu já posso dar Nunca ela me olhou De repente médio De repente d Wells Chego que estás vivendo Certo na pele frio Hoje em dia eu ainda não aprendo Nossa vida também não aprende Nossa vida E eu te amo 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 Que vai comigo assim Até que o Senhor tem cuidado comigo Quando eu soar Vou me lembrar Que até aqui E até Se as mãos me sustentam Se as mãos me sustentam E eu te amo 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 Quando eu soar Quando eu soar Vou me lembrar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Aleluia Tua mão me sustentou Digo a minha alma Que tá fechando o mar Que tá fechando o mar Espera em Deus Pois aí Pois aí Eu louvarei Aleluia Pai Pai Como eu confio no Teu amor Glória a Deus Pai Como eu confio No Teu favor Pai O Senhor O Senhor é o Deus Que adorou Para aqueles que confiam Diga Para aqueles que confiam Levanta a mão Fechando e canta lentamente comigo Pai Muitos tentaram Mas não conseguiu Muitos tentaram Mas não conseguiu Diga Pai Pai Os ficaram à beira do caminho Outros ficaram à beira do caminho Diga Pai Mas eu não vou ser assim Pai Mas eu não vou ser assim Mas eu não vou ser assim Diga Pai Pai Eu vou até o fim Eu vou até o fim O fim Eu não vou duvidar Meu Senhor Diga Eu não vou duvidar Meu Senhor Cabe o porte Fecha a porta Todo que Quer Caminhar Que fecha agora Meu amor Eu sei o amor Que duvidar Eu sei o amor Que duvidar Esse Deus Que não mudou Nem mudará Esse Deus Que não mudou Nem mudará Esse Deus Que não mudou Nem mudará mas eu não consigo descer pade Pai, o Senhor é o Deus que ama a tua dor O Senhor é o Deus que ama a tua dor Pra quem é aqueles que confiam? Pai, para aqueles que confiam Levante a mão e diga aí Pai, para muitos tentaram Muitos tentaram Que bagazinhos? Vocês estão acelerados Pai, para muitos ficaram à beira do caminho Muitos ficaram à beira do caminho Pai, para os teus olhos e digam Pai, para os teus olhos e digam Pai, para os teus olhos e digam Mas eu não vou ser assim Mas eu não vou ser assim Chame ele de pai, diga Pai, para os teus olhos e digam Eu vou até o fim Leva a mão no teu coração e diga Pai, para muitos tentaram Muitos tentaram Mas eu não vou ser assim Mas eu não vou ser assim O que você está dizendo pra mim não? 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 Pai, para os teus olhos e digam Eu vou até o fim Eu vou até o fim Agora levanta a mão e diga Eu não vou duvidar do meu Senhor Eu não vou duvidar do meu Senhor Abre um recado por fé Que abre porta e fecha a porta quando quer Obrigada, Renata E a hora e fecha a porta quando quer Diga, eu seria louco em dúvida Canta no fé Eu seria louco em dúvida Desse Deus que não falhou e nem falhará Repita Desse Deus que não falhou e nem falhará Desse Deus que não falhou e nem falhará Desse Deus que não falhou e nem falhará Repita, bem Desse Deus que não falhou Nem falhará Agora você vai botar a mão no coração E vai botar o recado para o inferno Fica assim Eu não vou duvidar do meu Senhor Que abre a porta e fecha a porta quando quer Fala com fé Que abre a porta e fecha as portas quando quer Diga que seria louco em duvidar Abre essa tua boca vai Eu seria louco em duvidar Desse Deus que não falhou e nem falhará 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 Levanta a mão tia não adianta não inimigo Eu confio no meu Deus Levanta a mão e repita com o seu amor Diga Jesus Eu sou pequeno mas Jesus Deus cuida de mim! Eu não vou duvidar do meu Senhor Que a vida importa e deixa a morte pra você Que a vida importa e deixa a morte pra você Deus tem a morte em duvidar Deus tem a morte em duvidar Deus tem a morte em duvidar Eu não vou duvidar do meu Senhor Que a vida importa e deixa a morte Que a vida importa e deixa a morte pra você Eu sei a morte em duvidar Eu sei a morte em duvidar Nem Senhor Pense pais que não galhou Pense pais que não galhou Deus me desarei Devote a mão de lá em cima Correndo Não 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 há Deus maior Diga comigo que não há Deus melhor Gente, entenda que se a gente adorar ele, não há Deus Se ele não for adorar ele, ele não vai estar aqui Não há Deus, não há Deus Bate no teu peito e diga como meu Deus Como o nosso Deus Não há Deus, Senhor Não há Deus, não há Deus Não há Deus, não há Deus Bate no teu peito e diga como meu Deus Aleluia Não há Deus Não há Deus Como o nosso Deus Como o nosso Deus Não há Deus